E aí galera, beleza? Pessoal trazendo mais uma novidade pra vocês, e dessa vez galera, de um jogo muito louco que acabou de chegar galera, que é o My New Life Stardew. Esse basicamente é uma continuação do jogo do casal aventureiro, então vocês já vão saber como é que é o pique do jogo, né? Bem, o jogo acabou de chegar, o jogo ainda não tem muito conteúdo, mas tem muito conteúdo. O jogo, cara, é bem simples de jogar galera, é só vocês entrarem e jogarem, não tem nada pra fazer, é só jogar mesmo. E aqui meus amigos, vai ter os personagens de lá, do jogo do casal aventureiro. Cá estamos aqui, o Martin aqui, que é do casal lá. Eu não joguei o jogo do casal aventureiro porque eu não curto esse estilo de jogo, mas pra quem curte, esse aqui vai ser ótimo pra vocês jogarem. Aqui galera, basicamente você vai engravidar todo mundo sem encontrar pela frente, cara. Você vai poder ter 5 mulheres ou até mais mulheres. Todas as que vocês vão encontrar aqui, vocês vão poder namorar ou casar e poder engravidar todo mundo. Então pra quem quer um jogo onde você pode engravidar todo mundo, é esse aqui, cara. O jogo é alto explicativo, não tem muito o que saber. O jogo é simples e simples, muito simples de jogar. Basta você entrar aí e seguir fazendo as coisas. Eu não gostei, já assim como eu não gostei do jogo original, né? Mas como eu sei que tem muita gente aí que curte lá o casal aventureiro, recomendo você jogar pra você ver o que aconteceu com eles. Se eu não me engano, isso aqui é depois de alguma coisa que acontece lá do casal aventureiro. Não sei se o casal aventureiro já terminou, ou se... Eu sei que isso aqui começa a partir do episódio 10 que eles falam, né? Mas eu não vou poder fazer gameplay, galera. Porque esse jogo aqui, basicamente, qualquer cena que tenha... Então nem vou poder mostrar. Eu só queria fazer a recomendação mesmo pra vocês. Lembrando aí que o link pra download do jogo vai estar na descrição. Pra quem quiser baixar e testar. O jogo é super leve, então qualquer um vai poder jogar. E galera, só pra dar uma indica pra vocês, essa semana ou semana que vem, vai ter uma das melhores parólias que vocês já vão... Que vocês vão poder jogar, cara. Pelo menos por enquanto, cara. Essa paródia que eu vou trazer pra vocês é boa demais. Eu tô testando o jogo, já traduzi, tá? Estou fazendo só as correções. Fazendo as correções de alguns erros. Pra vocês verem que não é nada fácil traduzir o jogo, tá? Não é só traduzir e mandar, não. Eu vou já traduzir. O jogo ficou um pouco pesado. O jogo, eu peguei a versão compensada, ficou em 400. Mas fazendo mais tradução, o jogo partiu pra 800. Então no celular tá pesando 900 MB. Pode ser que eu use aí pra descompactar e deixar ele um pouco menor. Não sei. Vou tentar. Só porque esse processo demora pra caramba. Mas eu posso tentar fazer isso hoje, beleza? E só digo uma coisa. O jogo é bom demais, galera. Não vou dar spoiler pra vocês, não. Não, vou dar um pequeno spoiler pra vocês. Pra vocês, Caciosos. É sobre magia. E meus amigos, as animações do jogo, cara. É muito boa, galera. É muito boa mesmo. É totalmente animado, as animações. Tem voz dos personagens, cara. Então, vocês vão curtir. Eu, particularmente, gostei demais, cara. Mas o jogo é bem difícil, tá? Então vocês vão ter que saber jogar. Quando eu for fazer o vídeo do jogo, eu vou explicar. Eu vou fazer uma gameplay auto-explicativa. Eu vou fazer um tutorialzinho lá, como passar. Porque senão vocês não vão nem conseguir passar da primeira missão, tá? Porque o jogo é bem complicado mesmo. Mas é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, meus amigos. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Porque isso é muito importante pro canal. Tamo junto. E até uma próxima.